Olá pessoal, me chamo Carlos Reis, trabalho com máquina de costura há mais de 25 anos, tá? E hoje eu vou estar aqui para dar uma dica para vocês. Quando acontece dessa máquina ficar embuchando, embolando linha na caixa da bobina, tá bom? Tem gente que diz que faz aquela maçaroca e tal. Não, ela fica embuchando e junta bastante linha aqui embaixo, tá bom? Mas antes da gente começar, se inscreva no canal, tá? Bota aquele joinha, ative o sininho, tá? Alguma dúvida que você tiver, bote no comentário. Então pronto, é isso aí. Solta a vinheta! Bom pessoal, vamos lá. Então aqui nós vamos fazer um teste, o que está acontecendo geralmente aí com a máquina de vocês, tá? Já começou a atrapalhar, tá vendo? Ó, 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 pronto. Se você olhar aqui, ó, ó como é que junta aqui, ó, tá? Agora, por que é que está acontecendo isto aqui? Ó, quando ela pesca a linha, tá? Ela vem aqui, ó, e ela é danada para entrar aqui dentro, ó. Aqui dentro. Fazer um teste aqui, ó, isso. Ela entra aqui dentro, aí puxa a caixa da bobina para cima. Por que é que está acontecendo isso? Tá. Pode acontecer dois motivos. Primeiro motivo, que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Quando vocês forem na loja comprar bobina, porque isso aqui chama-se bobina, e essa aqui chama-se caixa da bobina, porque eu pego a bobina e boto dentro da caixinha, não é isto? Pronto. Quando vocês forem comprar bobina, se vocês quiserem levar uma velha, seria bom. Porque essas bobinas, existe ela caixa alta e caixa baixa. Aí, se você botar a caixa alta, ó, olha aqui, ó, para você ter uma ideia. Essa é a caixa baixa e essa aqui é para essa máquina. Olha a diferença. Ó, se eu pegar aqui, ó, ela entra uma dentro da outra, ó, tá vendo aí? Então, essa é a caixa alta. Essa aqui serve para aquelas máquinas de costura reta, pretinha, que tira aquela caixinha da bobina que é de metal, ela é mais profunda, então ela é essa aqui. Se você botar essa aqui na caixa de metal, também funciona de boa, tá? Agora, essa aqui não pode botar nessa porque ela fica alta. Observa aqui, ó, pronto, ó. Você observa que ela ficou um pouquinho mais alta que a base da caixa da bobina, tá? E essa outra aqui, chega, some, ela fica mais funda, tá vendo? Então, quando a linha, ó, passar por aqui, ó, vamos lá, ó, passar por aqui, ela passa sem pegar por cima da caixa da bobina, ok? Aí, quando eu ponho essa outra aqui, ó, não vou nem encaixar, ela passa por cima, só que na marra, tá vendo? Ó, chega, suspende, ó, tá vendo? E passa. Aí, às vezes, você tá costurando e ela já entra ali dentro, aí, ó, entrou, tá vendo? Aí vem outra, vem outra, vem outra e vai acontecendo isso aí, eu só amontoando. E aí você pode quebrar essa caixa da bobina porque forçou demais, ou quebrar a agulha, tá bom? Então, preste atenção que isso aqui é um dos motivos, tá bom? Beleza. Outra coisa também que acontece normal é a costureira usar a caixa da bobina baixa, que é essa aqui, só que, às vezes, ela coloca aqui dentro só e não passa aqui no tensor, ó, tem que passar no tensor. Aí, muitas, às vezes, ela vem e só coloca aqui e larga aí. Aí, quando ela pesca a linha, a máquina, ó, vai ficar puxando a linha lá e tem situação que ela dá tipo uma puxadinha e ela levanta, é hora da linha entrar, certo? É mais difícil, mas fica um ponto horrível porque vocês têm que passar aqui dentro do tensor, ó, ali dentro do tensorzinho e pronto, beleza. É isso aí. Esse aqui é o tensor da caixa da bobina e esse aqui de cima é o tensor da linha de cima. Ele tem que ter os dois tensores, que é para poder o ponto ficar apertadinho, tá bom? E quando você coloca aqui que você puxa, ela não pode estar solta demais, nem pode estar apertada demais. Ela tem que ter uma pequena pressão, tá? Se você tirar daqui, ela fica leve demais, não pode, tá? Então, ela tem que vir para aqui, pronto. E ela fica um pouquinho pesada, pouca coisa, levinha, tá? Aí, você larga ela aqui e você vai consertar aqui em cima. Você testa. Se a linha de cima estiver entrando no tecido bonito e embaixo tiver costura reta, a linha de baixo estiver reta, tu vem aqui e aperta mais um pouco, tá? Baseado nesse ponto aqui, ó, tá? Beleza. Se embaixo estiver bonito e em cima estiver reto, é porque está apertado demais aqui. Aí, você vai soltando aqui, ó, bota no quatro, testa, bota no três e testa, pronto. Ficou bom? Ficou. Aí, a gente pede que vocês puxem aqui, olha no dois ali, ó, e põe. Geralmente, a gente deixa no dois, tá bom? Porque se eu precisar afogar, é pouca coisa, eu tenho até o zero. E se eu quiser apertar, eu tenho muito ponto para frente para apertar, tá bom? Então, ponto. Aí, quando a gente regula, tira e bota baseado no dois, ok? É isso aí que acontece a maioria das vezes, tá bom? Bom, pessoal, é isso aí. Então, a dica está aí muito boa para vocês tentar resolver os seus problemas, tá bom? E é isso aí. Inscreva-se no canal, dê aquele joinha, ative o sininho, as dúvidas que você tiver, comente lá, tá bom? Bote nos comentários. Muito obrigado e por hoje é só. Tchau.